A época mais doce do ano chegou. É, é, é mais doce. Que açúcar, Lamoniê! Domingo já é Páscoa, rapaz! Domingo é Páscoa! Antes de entrar de férias, o Fantônia e o Peço, juntamente com o nosso grande Vitor Cui, eles tiveram a missão de mostrar como é feito o maravilhoso ovo de Páscoa. Antes de chamar a reportagem, o Vitor mandou uma mensagem pra mim falando que eles iam mandar um negócio desse pra mim, Jarão. Chegou aí já ou não? Hã? Ainda não. Se não chegou, não vai chegar. É, dá tempo até domingo. É com você aí, Fantônia, fazendo a gente ficar com a boca cheia d'água aí, né? Pra você que gosta de uma receita de ovo de Páscoa alternativo, hoje nós vamos trazer a receita do ovo suprêmio. Quem vai preparar essa delícia pra gente é a Simone. Simone, obrigado por nos receber no seu ateliê. Eu que agradeço. Inicialmente, quais são os ingredientes do ovo suprêmio? Bom, a gente trabalha com um chocolate nobre, é um chocolate blend. Ele é nem totalmente amargo e nem muito adocicado. E também a gente trabalha com um brigadeiro belga e um creme de ninho, que vai no recheio. E a finalização desse ovo, ele leva um ferreiro rochê, morangos e também o nosso famoso brownie, pra estar finalizando a casca. Então, é uma receita, um ovo que atende a vários gustos. E isso é um ovo muito saboroso, né? Além de ser muito lindo também pra você estar presenteando. Então, vamos preparar? Vamos! Então, como é que é a preparação? Primeiro, a gente vai colocar o creme de brigadeiro belga. Bastante brigadeiro, fica bem saboroso. Depois, a gente vem com o creme de ninho. Agora, a gente vai estar finalizando a nossa casca deliciosa. E a finalização, quais os itens? Vamos lá. Nosso famoso brownie. Morangos. Pra quem não conhece brownie, é aquele que dá um ligeiro gosto amargo. Isso, o brownie, né? É uma mistura maravilhosa de chocolates. Leva praticamente chocolate o nosso brownie. É muito bom. A gente costuma fazer também um brownie recheado, que é maravilhoso. Pra quem não comeu ainda, é bom experimentar que vocês vão ver que explosão de sabor que é o nosso brownie. É rápido a montagem? É rapidinho. O processo artesanal, o que demora mais, que também não demora muito, é a questão de estar produzindo a casca, né? Que leva à geladeira, um tempinho na geladeira, mas a geladeira também é questão de cinco minutinhos. Não demora muito tempo, não. Aí a casquinha estando pronta, a montagem é rápida. Prontinho. Ainda tem mais alguma decoração, algum outro item que precisa? Não, aqui a gente, ele vai na caixinha, né? Nessa caixinha que já vem com a colher. Aí a gente coloca, além de colocar a tampinha, a gente vai colocar numa sacolinha também pro cliente. Pra ele estar presenteando. Muito bem. Então, essa... Viu como é que é rápido? Não demorou, né? Pois é. Mas a unidade, o valor dela. O nosso ovo está baseando entre R$ 85,00 a R$ 135,00. Esse ovo blend que eu acabei de montar, está R$ 135,00, porque é um ovo mais completo, né? Leva bastante ingredientes. Mas tem um ovo mais simples que não deixa de ser tão bom quanto esse, que custa R$ 85,00. Então, está aí a sua opção para um ovo de Páscoa alternativo, dá pra fazer em casa. Mas, se você quiser, pode procurar conversar com a Simone. Simone, Simone, como é que é feita a comercialização? O Ateliê Cozinha Mágica hoje trabalha através de WhatsApp, né? Também tem o nosso Instagram. Então, estão aí as opções. É, Nicometes, infelizmente, como você não está aqui, não vai poder aproveitar, Nicometes. Uma pena, infelizmente. Mas quem sabe, né, Nicometes? Faz aí o ninho, quem sabe o coelhinho, né? Passa por aqui, leva, mas o melhor era você estar aqui, ok? Então, essa é a nossa dica de ovo de Páscoa alternativo, feito pela Simone. Agradecemos. Simone, obrigado por nos receber. Eu que agradeço. É um prazer sempre estar com vocês. Ok? Gente, é a nossa receita. Boa Páscoa a todos. Parabéns, senhor engraçadinho. Antes de sair de férias, fazia gracinha, né? Se eu estivesse aqui, quando você me mandou esse material, eu tinha caçado suas férias, tá? O que foi, moço? Mandou isso aqui? Isso aqui é Natal, Lamonier. Isso aqui é Natal, meu filho. Tá, Páscoa é ovo de Páscoa, mas ele não mandou, não, é? Mandou, chegou, vai chegar algum ovo de Páscoa aí, ô Felipe? Felipe Ribeiro. Que ele saiba, não. Entendi. Que ele saiba, não. Ó.